Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Vanderlei do canal Carrinho de Ouro. Pois é, Vanderlei apareceu hoje, gente, muito feliz nos íceres, falando sobre uma novidade que está acontecendo na vida dele e que ele está satisfeito com isso. Pois é, ele estava se preparando, gente, para uma reunião como agência de eventos. Segundo ele, uma das maiores de Maringá e do estado. Pois é, gente. Falou que está bastante animado, que para final do ano e início do ano que vem vai ter aí novidades com esse trabalho que ele faz como DJ e que vai ter, com certeza, bastante eventos. Gente, será que Vanderlei vai deixar de ser ambulante e realmente pegar aí, né, um serviço fixo como DJ, somente trabalhando em festas, né, comemorações? Veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Mas o homem, gente, tá que não se aguenta de tanta felicidade. É aquilo, né, gente? A ex, né, agindo a vida dela de um lado, ele agindo a vida do outro. Veremos, né, como eu falei no vídeo da Jéssica, se agora os dois vão parar, né, com indiretas, com todas essas coisas, porque realmente fica chato e só queima o filme dos dois, né? Veremos se agora vai ficar tudo normal. Ele também parece que está se relacionando, né, com uma pessoa. Veremos, meu povo, veremos, porque ainda tem muita água pra rolar debaixo desta ponte. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, like importante e compartilha. Tchau! Tchau!